Maquiagem Beauty testando lançamentos da Oceane. Eu tenho certeza que você vai amar essa maquiagem. Oi, meus amores. Eu me chamo Aline Doninho. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje vocês vão aprender essa maquiagem muito bonita, muito elegante e muito fácil. Vamos lá começar a nossa maquiagem. Eu já estou com a minha pele limpa e hidratada. E agora nós vamos usar um primer pra fechar os poros. Eu gosto de usar esse tipo de produto porque eu tenho bastante poros dilatados. Então sempre uso um primer. Mas se você não tem poros, então você vai pular esse passo, tá bom? Uma das coisas da maquiagem Beauty é usar menos produtos, sabe? Usar produtos mais certeiros. Então é muito importante você analisar se você precisa fazer cada passo, tá bom? Como vocês viram no título, nós vamos usar lançamentos Oceane. E eu acabei aproveitando a comprinha e comprei dois clipezinhos. Eu adoro esses clipes de cabelo da Oceane. Eu acho eles muito bons. Agora eu vou usar com vocês um hidratante com brilho. Esse aqui é da Saie. Mas você pode usar o seu hidratante que você usa no dia a dia. E aí você pode misturar um pouco de iluminador em pó, iluminador líquido nele. Não tem problema algum. O importante é que seja um hidratante com brilho. Vou continuar com produtos com brilho e agora eu vou usar esse produto da Elf. Que é um dupe da Charlotte Tilbury. Esse produto, na verdade esse produto não. Essa marca eu queria muito que vendesse no Brasil, gente. Essa marca é muito boa. Ela tem vários dupes de produtos que são mais caros, sabe? E ela é perfeita. Ele é como se fosse um hidratante com brilho. E ele tem uma cobertura bonita. Você pode substituir esse produto por um CC Cream, um protetor solar com brilho, tá? O importante é ter uma camada fina na pele. Eu compro os meus produtos importados com a Camila da Nova Beleza. Eu vou deixar o link do Instagram dela. E se você viu aqui no meu canal, você pode falar pra ela, olha, vi no canal da Lini Doninho. Isso me ajuda muito, tá bom? Olha como a gente já tem uma pele radiante, uma pele bem preparada. Isso aqui já traz muito essa pegada mais natural, mais glow de uma pele beauty. E agora a gente vai dar cobertura com corretivo. Eu trouxe duas opções que eu gosto muito. Um é o corretivo da Tracta e o outro é o corretivo da RK. São corretivos nacionais que eu indico muito se vocês encontrarem. Esse é o hidratante e esse aqui é o Under Eye. Hoje eu vou usar o da RK porque eu venho usando o da Tracta com vocês aqui no canal, né? Inclusive, se você já me viu usando, comenta aí embaixo. E aproveita e se inscreve no canal. Porque aqui vocês vão aprender tudo sobre maquiagem, muitas dicas e muita novidade de make também. Então, se você ama esse universo, se inscreve aí. A cor que eu tô usando é a 25 e eu vou neutralizar a região dos olhos. Mesma coisa aqui em cima. E já aplico aonde eu tenho algumas manchinhas. Vou usar com vocês a esponjinha da Mari Saad. E essa esponja fazia muito tempo que eu não usava, gente. Eu comprei recentemente e agora surgiu de novo a paixão. Eu amo essa esponja, mas a Oceane lançou uma esponja preta nova, pequenininha, bem pontuda. Eu vou pegar pra gente usar, tá? Vou pegar. E aqui não tem segredo. É só você ir dando batidinhas. Olha como ficou bonito. A gente já deu cobertura onde a gente queria. E agora eu vou pegar a esponjinha pra mostrar pra vocês e a gente vai iluminar alguns pontos do nosso rosto. Eu molhei a esponja e ela comparada com a da Mari Saad seca, fica praticamente o mesmo tamanho, tá? Mas essa da Mari tá seca e essa nova da Oceane tá molhada, gente. Agora com a cor 15 a gente vai iluminar. E eu não vou usar base como vocês repararam. Mas se você quiser usar, você aplica só um pouquinho. Mantenha ainda a cobertura um pouco mais leve, tá bom? Vou vir com a esponjinha dando batidinhas. Mas... Gente, ela espalha muito fácil. Oceane, amiga. O que é isso? Que esponja boa. Gente, e ela é muito macia. E não é porque é maquiagem beauty, que é maquiagem pro dia a dia, que não vai durar, tá? Eu vou te ensinar alguns passos, tá, amor? E dica de profissional pra fazer a tua make durar. Então fica até o final. Até agora eu amei usar essa esponja. É muito fofa. Muito boa de aplicar, gente. De verdade. Espalhou, assim, muito fácil. O que eu mais tava ansiosa, sem dúvidas, são os sticks lançamento da Oceane. Gente, primeira coisa. A embalagem é divina. Eu preciso falar isso porque eu amei. Eu não quero ficar comparando com a linha antiga, da Marisade, nem nada. Mas, assim, essa nova linha da Oceane tá uma chiqueza. Tá um luxo. Uma coisa, assim, poderosa. E eu vou começar usando com vocês o contorno. Eu escolhi na cor médium. E ele vem 13.5 gramas, ó. Eu gosto de pegar com o pincel. Um pincel, assim, bem fofinho. E eu vou dando batidinhas. Principalmente pra você que é iniciante, você faz exatamente como eu tô fazendo, ok? Aplica com o pincel. Vocês tão vendo aqui, ó. Ele pigmenta, mas ele ainda assim é fino, como se fosse quase translúcido. Vou ser muito sincera pra vocês. Eu não fiquei olhando resenhas desses produtos aqui porque eu queria dar a minha opinião sincera. Mas eu gosto muito dos produtos da Oceane. Eu já esperava que o produto fosse muito bom. Esse produto aqui é perfeito pra você que é iniciante e tem medo de usar produto em creme. Porque ele é muito fácil de trabalhar. Não é aquele produto que gruda e você não consegue mais espalhar, não. E ele tem esse efeito como se tivesse molhado. Um vício, sabe? Tipo assim, tô hidratada. Agora a gente vai usar o blush em stick, que eu também estava curiosa. Vamos aplicar o blush da mesma forma, dando batidinhas. E essa aqui é a cor pink. Olha, pelo que eu vejo aqui. Ele tem a mesma pegada do contorno, o fundo mais translúcido. Muito fácil de aplicar. Não manchou, não marcou. E ele não é aquele produto extremamente pigmentado. Eu acho que a gente veio de uma onda de produtos muito pigmentados. E a gente traumatizou muitas pessoas, né? Tipo assim, gente. Tem produto que é pouquinho que você usa e assim, tome muito cuidado, entendeu? Esse aqui não é o caso. Olha, dá pra ver perfeitamente na câmera como ele reluz, ó. Parece que eu apliquei aqueles iluminadores em balme, né? E na verdade não. Você tem o vício do blush e do contorno. O que me passa a impressão que são produtos mais hidratantes. É isso que eu vejo aqui. É isso que eu tô sentindo, gente. De primeiras impressões, eu gostei demais. E me arrependi de não ter comprado o iluminador. Mas quem sabe, né? A dona Oceane não me nota de novo e não me manda o iluminador pra gente testar. Que eu amei, gente. Sério. Oceane, parabéns, ó. Agora a gente vai usar a face palette. E eu até pensei de fazer um vídeo usando só ela. Porque essa paleta, gente, é muito linda. Olha só isso, ó. Um, dois, três. Pá! Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Eu não dou conta. Eu amo paleta multifuncional, gente. Olha, de verdade, a da Mari, uma paleta assim que mora no meu coração. Eu amo aquela paleta. E quando a Oceane lançou essa aqui, eu fiquei assim... Ai, meu Deus. Eu recebi essa paleta da Oceane. E assim, quando eu fui gravar o vídeo lá pro Instagram, inclusive, se você quiser assistir, vou deixar o link. E se eu não tiver postado, você me segue e fica esperando, tá bom? Mas aí eu já vou contar um segredo aqui pra vocês. Quando a Oceane entrou em contato comigo, que eles queriam mandar essa paleta pra mim testar e mostrar pra vocês, eu fiquei muito feliz, gente. Pra mim é um passo muito importante ter o contato com essa marca. Uma marca que eu amo, que eu acompanho, que eu vejo que traz muita tecnologia, sofisticação. E assim, uma marca que eu não acho, cara. Eu preciso dizer, você vai comprar uma paleta dessa, com acabamento desse, com uma coisa linda dessa, com produtos impecáveis. Tipo assim, você vai usar tudo. Então você vai investir um dinheiro numa coisa que vai valer muito a pena, cara. Às vezes você fica comprando, aí compra um blush aqui, um não sei o que aqui. Meu, você não usa, fica fazendo um montante de coisa que fica ali parado e você não gosta. Enquanto você pode investir o seu dinheiro numa paleta assim, que vai te atender em tudo. Tudo pra festa, pro dia a dia, pra muita coisa, gente. Por isso que são paletas multifuncionais. Eu vou usar com vocês esse tom aqui, que ele tem um fundo mais avermelhado. Não chega a ser tão avermelhado. É um tom muito bonito, tá? Me surpreendeu. E vou usar com o pincel 06, que eles também me mandaram. E eu achei muito bom os pincéis. E aí nós vamos trabalhar com batidinhas, pra que a gente sele o contorno que tá embaixo. E começa a fazer essas camadas de maquiagem, que eu tanto falo pra vocês. E isso pra uma maquiagem beauty é muito importante. Agora eu vou aplicar o blush. E se você me conhece só um pouquinho, você sabe que eu amo esse tom de blush. Provavelmente é os tons de blush que eu mais tenho e que eu mais uso. Sei, de fato. Hoje eu vou usar com vocês esse tom aqui de rosa. Não é um tom que eu uso muito e eu queria ver como que ele fica na pele. Então vamos lá. Olha que fofura, gente. Sério. Ele não chega a ser totalmente mate. Parece que ele tem um viço e não marcou nada. Ficou lindo. Olha a diferença, ó. Desse lado pra esse lado. Ave Maria. A única coisa que eu queria pedir, eu acho importante a gente falar sobre isso também, é que eu acredito que a Oceane deve e pode trazer mais cores dessa paleta. Definitivamente essas cores não vai ficar tão legal em peles mais escuras. Então eu queria muito que a Oceane lançasse essas paletas com outras versões. Oceane, por favor, traz isso pro mercado brasileiro, porque a gente precisa, a gente precisa dessa coisa linda pra todo mundo usar. Bora continuar e eu quero fazer alguns pontos de iluminação, nada muito, mas só pra trazer um brilho na nossa pele. E uma coisa que essa paleta fez muito bem foram os iluminadores. Gente, esse bichinho aqui é muito power. Mas é assim, power e sofisticado. O negócio é muito lindo. Esse, a mesma coisa. Ele tem muita cintilância. É o que eu vou usar com vocês. Eles são finos, eles não marcam. Gente, quando eu vejo esse tipo de iluminador, me dá vontade de usar. Eu não sou assim, eu gosto de iluminador. Amo. Mas eu, ultimamente, eu não tava usando tanto iluminador, sabe? Ficou meio esquecido. E aí, a Oceane vai e faz isso aqui. Tá entendendo? Tá entendendo? Renasce aquele amor. E eu queria aproveitar e agradecer a Oceane por ter me mandado a paleta. Eu amei. Muito obrigada pela confiança. Espero que a nossa parceria seja longa e duradoura. Porque assim, gente, isso aqui é supra-sumudo da maquiagem. Agora eu vou usar com vocês essa esponjinha de acabamento mini da Oceane. Eu já tinha comprado essa esponja, mas eu tenho uma gatinha que é danada. E ela pegou e sumiu com a minha. Então, eu comprei de novo pra gente usar. E aí, a gente vai selar tudo. Eu vou usar o pó da NUF. Vou pegar aqui, ó. Gosto de tirar o excesso na mão. E eu vou dando batidinhas pra gente selar toda a nossa pele. Sempre quando for selar, nunca aplica muito pó. E sempre tira o excesso. Isso é uma regra. Qualquer maquiagem que você for fazer, você tem que fazer isso. E aí sim, depois que você já tiver selado a sua pele, aí você vem, ó, aplicando mais pó. Não tem problema você usar muito pó. Não tem problema você fazer o bake. O problema é quando você pega um monte de pó e vem e faz isso aqui, ó. Isso aqui, a primeira vez. Vai ficar marcado, gente. Só se você tiver uma pele bumbum de bebê. Aí, beleza. Aí, toca o baile. Se não, não faça isso a primeira vez. Agora eu vou usar com vocês essa paleta muito linda, que chama Glam To Go. Ela é da Nadia Tambasco, by Oceane. E eu achei essa embalagem a coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Tá aqui. Esse tipo de embalagem, ela fica toda marcada. Mas assim, não tem problema. E quando você abre, você tem esses tons que, assim, o que são esses tons? Olha que coisa mais linda a escolha de cores dessa paleta, gente. Eu vou utilizar esse tom de marrom. Todo mundo vai conseguir reproduzir, ó. É só um tom de marrom no côncavo. Não tem segredo. Esse marrom, ele tem um fundo, um leve fundinho mais avermelhado, né? Mais terracota. Vou dar batidinhas. Essa sombra é muito linda, muito pigmentada. E o que eu quero que você faça é exatamente isso. Só aplicar o tom de marrom e esfumar, ó, aqui no côncavo. Sempre quando você for esfumar, pega mais na ponta do pincel e vai levando pra cima. Bem levinho. Não coloca pressão. Você não precisa apertar. Vai bem levinho, ó. Agora a gente vai usar essa sombra em creme, que é marrom. E eu vou aplicar bem aqui na raiz dos cílios. Bem fininho, tá? Não quero deixar muito grosso. E aí eu vou vir com o dedo esfumando pra não ficar marcado, assim, as bordinhas, ó. Fazer a mesma coisa desse lado. E vou esfumar. Eu olho pra baixo pra conseguir esfumar melhor. Peguei um pincel chanfrado, tirei o excesso aqui na minha mão. E agora a gente vai fazer um delineado gatinho com essa sombra cremosa. Aí eu vou fechar o olho e vou esfumando aqui pra cima pra que ele fique esfumado. Eu não quero que ele fique marcado, não. Vou voltar com a sombra marrom e vou aplicar melhor aqui na transição com o pincel de esfumar menor. Tá? Ele não é tão grande. Vou dar uma caprichada no marrom aqui no início do olho pra dar acabamento. As sombras com brilho são simplesmente perfeitas. Vou usar esse tom aqui com vocês, que foi o tom que eu mais gostei. E vou aplicar aqui, ó. Ui! Em cima do que a gente fez aqui. Era esse efeito que eu queria. Sempre quando eu tô gravando, o vizinho resolve usar a furadeira, gente. Olha, é impressionante. No dia que eu tô editando, ele não usa, tá? Ele só usa quando eu tô gravando. Era exatamente esse efeito que eu queria pra gente fazer a nossa make beauty. Colocar um brilho em cima do assombra marrom, tá? Pra que fique esse efeito mais difuso. Traga esse ar de... Eu não me esforcei muito pra fazer essa maquiagem. E a gente não se esforçou mesmo, entendeu? E ela tá divina. Simplesmente era isso que eu queria. E a paleta só complementou. Apaixonada. Eu comprei também essa aqui da Oceane. E assim, se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. Eu trago um vídeo babadeiro usando ela também. Porque essa bichinha é bonita. Olha a beleza dessa paleta. Não. Eu olho... Eu gosto de todas as cores. Ai, parece uma magia, um encantamento, uma... Sabe? Um degradê, não sei. Eu amo essa paleta. Eu achei a coisa mais linda. Eu tô doida pra usar. Já estamos quase finalizando. E agora eu vou usar uma caneta delineadora. E eu vou fazer um delineado muito fino. Só na raiz dos cílios, gente. Isso aqui vai ser só pra acabamento. Tá bom? Eu gosto de dar esse acabamento na raiz dos cílios. Eu acho que fica mais profissional, né? O efeito. E aí eu vou usar com vocês a máscara de cílios Peel Off. Da Ruby Rose, tá? Então vou aplicar bastante máscara. Apliquei a máscara em cima. E agora a gente vai usar esses cílios postiço. Que como vocês podem ver, ele tem a base transparente. E ele já vem como se fosse cortado. Tá vendo? Quando você posiciona ele no olho, ó. Ele fica do meio pro final. Exatamente o efeito que eu gosto, gente. Assim, eu tô devendo o vídeo de cílios pra vocês, né? Eu vou fazer. Também vou fazer. Olha como os cílios postiço ficam bonitos. E ao mesmo tempo mais natural. Tá vendo? Não fica aquele efeito pá! Tô de cílios. Não. Fica só assim. Nossa, que interessante, sabe? Esses cílios são maravilhosos. Seguinte. Tenho dois gloss lindíssimos de Donald Cianney. Mas eu acho que eu vou nesse aqui, tá? Tô tentada a usar ele pra dar uma corzinha no lábio. Essa aqui é a cor Shimmer Brown. E vamos ver como é que ele fica. Ai, gente. Ele tem uma cor bem bonita. Esse aplicador também é muito bom. Muito bom esse aplicador. Bem molinho. Ele desliza bem o gloss. Ai, eu gosto, gente. Eu gosto. O gloss ficou bem bonito. Ele não é um gloss muito grosso. Ele também não faz babinha, ó. Até parece que vai fazer, mas não faz. Ele é um gloss mais fino e muito confortável. Achei linda a cor. Mas a dica que eu gosto muito e que eu sempre indico pra todo mundo é um fixador, gente. Você tem que ter um fixador na sua necessaire. Porque esse tipo de produto você vai usar em todas as suas maquiagens. É um ótimo investimento. Dou uma agitadinha. E aplico por todo o rosto. Eu aplico bastante. Percebam como ficou linda a nossa maquiagem beauty. Não é uma maquiagem difícil. A gente não usou base. A gente... O olho foi muito prático. E deixa com efeito maravilhoso. Esse tipo de maquiagem é o que eu sempre indico pra você que quer. Arrasar com poucos produtos e também com o máximo de efeito, gente. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Assim você aprende mais dicas de make. Fica por dentro de tudo que tá rolando. A gente se conhece melhor também. Isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Assim você me ajuda a crescer e faz parte da nossa família que ama maquiagem. Não é mesmo? E se você quer continuar assistindo vídeos de make, vai assistir esse vídeo aqui, ó. Que você vai amar. Tem muitas dicas que você precisa aprender. E se inscreve aqui no canal.